Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos aqui com mais um episódio da série Vida Nova na Fazenda. Gente, teve um probleminha, um erro técnico no episódio passado que eu gravei, que mais uma vez ele não saiu. Eu não sei se eu esqueci de clicar no gravador ou o que houve. Sei que eu gravo vários episódios e salvo numa pasta. Eu não sei se eu gravei sem querer excluir, porque às vezes tem muita coisa e eu acabo excluindo. Então, não estou achando aqui o episódio passado. Mas a única coisa que aconteceu de diferente foi que a Flora voltou do encontro dela e a gente adotou o forquinho que está aí, vocês estão vendo. Foi a única coisa de diferente que aconteceu. Fora isso, foi colher, foi cuidar da plantação, esse negócio todo, tá bom? Então, fique aí com o vídeo de hoje. Beijo. Não tem aqui para dar na cabra. Dar banho na ovelha. Eu não sei se eu falei para vocês no episódio passado que a gente adotou mais um animalzinho, né? Que é o porquinho. Aqui. Bora. Já ele. Deixa eu ver como é que está os outros bichinhos. Eita, está esquisita ela aqui. Ai, que susto. E o Lancelote. Olha o estado do Lancelote. Está imundo. O Theo vai ter que vir aqui dar banho nele. Mas lá em cima. Ah, é pior que ele veio dormir, gente. Depois ele dá banho, senão aflora. Primeiro vai ter que dar banho na ovelha. O mordomo dormiu até que enfim na cama. Depois de milhões de tentativas. E eu vou falar para ele parar de fazer comida. Porque ele fica fazendo comida o tempo todo. Eu quero ter que mandar fazer comida. Não fazer comida toda hora. Serviço de modomo. Responsabilidade. Parar a jardinagem. Parar a limpeza. Por que que não tem aqui, mano? Deixa eu ver. Serviço de modomo. Desenhar tarefa. Tocar violão. Regar as plantas. Preparar a refeição. Preparar a refeição tamanho festa. Vamos ver aqui se ele vai dormir. Se a gente pedir. Na cama, né? Ele está aqui dormindo. A flora está aqui esperando. A ovelhinha imunda para tomar banho. Deixa eu ver como é que ela está. Ela está bem. Depois ela vai dar banho na ovelha. Ai, eu estou confundindo tudo hoje. O lancelote. Eu dei uma conquista aqui. Apenas começando. Ai, que legal. Eita, ferro. Eita. Um monte de conquistas. Olha. Olha só o estado do lancelote. Gente. Esperar. Ele está dormindo. Deixa eu acelerar aqui. Agora vai dar banho no lancelote. Então eu vou cancelar aqui o hotel. Vai, filha. Dá banho logo nesse mundo. Cuidados com o cão. Vou pedir logo para... Fazer as necessidades. E depois eu vou bem... Ai, não tem. Se não, eu ia vender alguma coisa daqui, mano. Não tem. Cadê ela? Vai dar banho nesse mundo também. Vai, seu imundo. Dando banho no imundo. Depois ela vem aqui no banheiro. Deixa eu botar aqui. Cuidados com o cão. Pedir para fazer as necessidades. Chamar logo a cabra aqui. E chamar logo o porquinho também. Bora, filha. Calma, filha. Manda fazer as necessidades e você faz as suas. E depois eu vou ir no banheiro. Bora. Vai, todo mundo. Vai. Bora, filha. Isso. Todo mundo. A outra já está imunda de novo? Não estou acreditando. Cara, isso só deve ser bug. Não é possível. Acabei de dar banho nela. Olha lá. Já está toda suja de novo. Não sei porquê. Não sei porquê. Ah, não. Ela não está suja não, gente. Olha lá. Está limpinha. Eu jurava que ela estava suja. Ali no escuro parecia que ela estava suja. Afagar cabrinha. Vai, filha. Vai, filha. Vai logo. O Theo precisa de diversão. Vou botar e fazer alguma coisa aqui. Não sei o quê. Aqui ele. Vou jogar aqui no computador. Vamos escrever aqui na máquina. Não dá, não? Olha os gnomos. Ah, tá. Então, filho. Vem aqui ver uma TV. Gente, não dá, não? Então, acorda. Assistir canal. Vou botar aqui... De comédia. E ela vai dormir. Dormir. A outra está o quê? Ela está concentrada. Isso. Vai dormir. Um monte de coisa aqui para... Evoluir. Um monte de coisa para evoluir. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, a planta vaca nasceu. Cresceu. Vamos aqui... Alimentar. Comer o bolo, não. Alimentar. A ver se tem mais alguma coisa aqui para vender. Vender tudo. Isso aqui é o quê, gente? Planta cada... Eu vou colher... Duas. E o restante eu vou vender. Super venda. O que ela está fazendo, meu Deus? Está boiando. Vai dormir, eu sou... Maluca. Está curtindo uma piscininha aqui com os bichinhos. Pele. Exposição ao sol. Foi dormir. E ele, nossa, está precisando ir ao banheiro. De diversão. Ele foi ver a TV agora. Pode ir aqui no banheiro primeiro. Vai no banheiro, vai. Está parado por quê, meu Deus? Ai, meu Deus. Esse jogo está meio bugado. Ó. E o que ele vai fazer aqui? Conversar com a planta. Ai, não. Vai no banheiro. Vem comer uma comida aqui. Deixa eu ver se o Maldonso fez comida. Ele adora fazer comida. Comer. Ai, depois vem assistir uma TV aqui. Assistir um filme. Para melhorar esse humor. Flora está precisando de energia. Ai, ela vai lá cuidar dos afazeres primeiro. Depois ela dorme. Depois ela dorme. Deixa eu ver aqui. Ela vai vir aqui. Dar comida para plantar vaca. Brincar com. Afagar. Vamos ver se ela vai vender as coisas aqui. Isso aqui não tinha não, gente. Esse negócio foi de algum mod que eu coloquei. Que mostra como é que está a pele deles. Isso aqui é novidade. Ela está aqui. Olha onde é que ela está vendo dormir. Por isso que ela fica podre. Eu fiz umas coisas aqui. Ela está com 87 simônios. Estava com mais. Mas como eu dei uma reformadinha aqui na casa. Diminuiu o dinheiro deles. Estão precisando muito dessas. Vendazinhas aqui. Às vezes eu me enrolo aqui. Para achar o que está precisando fertilizar. Brilha tudo ao mesmo tempo. Olha, está vendo? Não estou vendo aqui. Evoluir, quer dizer. Está fazendo as super vendas aqui dela. Muita coisa para evoluir, gente. Eu estou evoluindo agora. Mas eu estou pensando em fazer isso em off. Porque acaba tomando muito tempo. Na gameplay. Porque é muita coisa para evoluir. A Charlotte. Oi, gatinho. Quer ir ao encontro hoje? Estou ansiosa por te ver. Deixa eu ver aqui. Não, obrigada. Estou ocupada agora. Vamos ao cinema. Uma passagem. Cairia bem. Uma massagem. Ai, meu Deus. Vamos ao boliche. Que tal irmos comer algo? Vamos ao cinema. Tá. Gente, eu acabei de acordar. Então, eu estou meia... Como é que fala? Meia sonolenta ainda. Então, releve aí umas bugadas que eu der, tá? Vamos ver se tem aqui mais alguma coisa. Não. Isso aqui é o que, gente? Pé de soja. Tem alguma coisa aqui brilhando ainda aqui. Tá aqui acabando de vender tudo. Vamos ver lá dentro se tem alguma coisa. Vou botar ele vender também. Olha o mordomo aí. Aqui... Isso é o quê? Eu vou colher... Um. Vou colher... Um. Roma não tem. Vou colher um. Colher... O colher é um de cada. Que é pra... Pra... A vaca. Roma não. Coco. Colher. Tá. Aí agora eu vou fazer a super... A venda. Cadê? Super venda. Aqui também é a super venda. Oito mil simônios. Tem alguma coisa pra evoluir aqui? Deixa eu ver. Tem. Gente, hoje eu vou botar ele pra ir pra cidade vender essas coisas que tem aqui no inventário deles. Que tá com muita coisa aqui. Onde é que ele foi, meu Deus? Ah, olha aqui. Ai, meu Deus. Vai falar que a gente não está em... Bem feito. Só pra você aprender. Não vem aqui atrapalhar a nossa vida. Criar um vínculo aqui com a abelha. Cadê a flora? A flora precisa comer e dormir. O que ela vai fazer aqui? Afagar. Será que já tem como tirar o leite da planta-vaca? Não. Ah, a outra aqui. Tá, então ela precisa comer e dormir. Ela foi dormir. Deixa eu vir aqui. ver o que que tem na geladeira. Abre. Lasanha. Pegar um. Deixar ela comer uma coisinha gostosa. Depois eu vou comprar o livro da vovó. Quer dizer, que eu botei aqui. Só não sei se eu vou conseguir, porque aqui como é pesado, demora pra abrir a construção. Foi rápido essa vez. Às vezes demora, às vezes vai rápido. Eu acho que é aqui que está o livro da vovó. Pronto, gente. Voltei. Achei o livro da vovó. Eu quero botar ela a cozinhar. Ah, ela veio já pegar a comida. Ah, ele veio fazer a comida. A geladeira cheia de comida. E ele vem fazer. Aqui, ó. Colocar no inventário. Receitas da vovó. Churrasco, café da manhã, sobremesas. Lanches, bebidas, petiscos. Tá. Então, ela precisa comer também. Vamos ver aqui o que tem na geladeira. Vamos ver aqui. Ó, tem essa salada, a lasanha. Isso aqui é pão. Vamos pegar essa salada. Vou pegar uma porção. E ela precisa dormir também, mas ela precisa comer. Eu não sei porque que eles ficam parados. Ficam agoniadas. Do nada, eles param. Depois, voltam a fazer as coisas. Um saco. Vamos ver aqui. Se tem mais alguma coisa para vender. Acho que não. Vou colocar ele e fazer um vínculo aqui com as abelhas. Como é que elas estão. Furiosas. Mas vai ter que fazer um vínculo com elas. Ela tem que dormir, que tá morta. Cadê? Tá bolada. Come aí, vai dormir. Aqui o outro já. E o mordomo, hein, gente? Será que tá dormindo na cama? Não. Não, se a gente for parar o mordomo. Vai comer e vai dormir. Cadê ele? Tá aqui fazendo o vínculo. Aí, aproveita, coloca o traje. Cole, é, vende. Vou vender logo. Aplicar tratamento contra... Elas vem cuidar das plantinhas, ó. Coletar mel. Quando bota tratamento pra elas... Elas vêm aqui nas plantas. Ó, aí já tem coisa pra evoluir. Não sei se foi elas. Ou se tem coisa pra evoluir. Ai, caramba. Tá brilhando, mas não sei o que que é. Não enxergo. Eu sou a cega, né? Eu uso óculos. Mas, mesmo assim, eu sou meia cega. Deixa eu trancar aqui. Deixa eu ver. Entrada proibida. Vampiros, com certeza. Aqui. Definir, permitir, trancar a porta. Trancar a porta para... Todos os membros integrantes da família. E aqui eu vou aqui, trancar-se. Para sim permitir acesso a... Serviço de mordomo. Gente, esse mordomo... Não vai... Vamos ver se ele vai aqui... Designar a tarefa. E dormir. Vamos ver se ele vai dormir, gente. Na cama, por favor. Agora ele tá indo, olha. E... Tá indo dormir na caminha. Muito bem. Muito bem. Que ele não dormia na cama, né, gente? Nathalie. Oi, Tedora. Quer fazer algo hoje? Talvez uma escalada. Vamos ao cinema. Que tal ir comer? Não, Brigosa. Estou ocupada. Vai trair a... A Charlotte nem a pau. Olha, nesses tem que ir no cinema. Olha, já tá aqui tudo pra vender, ó. Mas vou fazer aqui ele... Criar um vínculo com as abelhas. Cadê? Não pode, Crijara. Por que que não? Vamos ver aqui. Também não. Acho que tem que ser a flora. Evoluir aqui. Gente, eu vou ter que evoluir isso aqui em off. É muita coisa pra evoluir. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver como é que ela tá. Ah, foi dormir. Gente, tá demorando pra ela melhorar esse sono? Ai, meu Deus. Agora não. Deixa eu ver aqui, ó. Comprar. Eu botei o mod do colchão, ó. Eu vou comprar esse colchão aqui pra melhorar o sono deles. Vai, filha. Compra aí, vai. Tá tensa. Por que que ela tá tensa? Perdendo o equilíbrio das amigas. Ué, filha. Vem aqui desse lado, vem. Vem pra cá. Vem. Ai, meu Deus. Vem aqui. Tá tensa? Pera aí. Vamos aqui no espelho. Cadê o espelho? Tenta comprar aqui, vai. Ah, não consegue? Tá, então vem aqui no espelho, vem. É... Fazer pra se acalmar. Deixa eu ver se bota o Theo, pra ver se o Theo consegue. Porque ela não tá legal, não. Vai, Theo. Vamos ver se... Se ele é compro aqui. Ah, ele conseguiu, tá vendo? Chata, não conseguiu. Vou botar em todos, pra melhorar as camas. Aqui, pra aqui também. Obrigada por comprar os nossos colchões confortáveis. Desejamos que a você é um sono relaxante e agradável. Tá. Agora... Vamos aqui vender tudo. Vender super venda. Vender tudo que eu vou chamar o pessoal pra vir aqui e dar uma ajuda. A primeira, como eu não sou besta, ele vai vender tudo primeiro. Né? Vamos ver. Ó, tem noventa e três simônios. Vamos ver com quanto que eles vão ficar depois dessa venda toda. Tão aqui fazendo xixi. Ó. Tá um pouquinho. Lancelote. Muito bem. Eles podem fazer isso sozinhos. Ué. Ai, será que é isso aqui que tem que evoluir? Meu Deus. Tá brilhando, mas eu não sei qual. Vamos ver aqui. Não é... Vai ser aqui. A cega. Tá. Ah, ele não consegue fazer amizade com os negócios porque ele tá com a roupa. Ai, filho. Bora. Bora. Eu acho que é por isso que ele não tava conseguindo fazer contato com as abelhas. Cadê ela? Vai dormir, vai. Foi chata. Tá aqui. Ó, não veio aqui. Super venda. Tá. Ai, não. Agora não. Ai, vou botar ele aqui. Criar. Vim com as abelhas. Já vindo com as abelhas. E ele tem que vir aqui fazer super venda. Que ele não fez de tudo, não. O negócio deu uma bugadinha aqui de leve. Oi. Vem aqui dela ver super venda, vem. Bora. Deixa eu acelerar. Ó, eles ficam parados do nada. Isso me dá uma agonia. Estão bem. Do nada eles ficam parados. Ó lá. Ih, as abelhas atacaram ele. Ah, são sempre furiosas. Sempre estão furiosas. Vamos ver aqui. Como é que tá a planta-vaca. Como é alimentar. Nada de comer bolo. Pendecão. Pânulas. Vamos ver como é que tá bonitinha aqui. Precisa ir ao banheiro. Ela não vem de dormir de verdade. Ela tira cochilo. Vai no banheiro, vai. Vai, vem aqui assistir. Vai assistir TV. Pra melhorar esse humor. Isso, filho. Vende tudo aí. Por que que ele não vende logo tudo, caramba? Só pra dificultar a minha vida. Vai, vende aí. É... Brincar com... Afagar. Ah, tá. Já veio aqui. Agora não dá. Pra ficar fazendo carinho. Tô trabalhando. Deixa eu botar aqui. Cuidados. Deixa eu ver se tem lã aqui. Tem, ó. Colher lã, vender lã no mercado. Ela está perdendo o equilíbrio nas amizades. Ah, deixa eu chamar aqui o seu namorado. Vamos ver se ele não tá acordado. É, convidar pra lote atual. Vamos ver se ele vem. Ela quer tomar remédio. Tá com dor de cabeça. Vamos ver aqui. Não tem mais remédio? Vai ter que vir no computador comprar. Deixa eu ver se tem no hotel. Que eu boto pra ela. Tem 22. Deixa eu botar uns aqui no inventário dela. Bom, galerinha. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Curtam aí. Se inscrevam. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.